Oi meninas, tudo bom? Tô aqui de volta no nosso canal no YouTube, aliás, eu sempre digo que eu tô de volta, mas dessa vez eu acho que vai ser pra ficar. Até porque eu vou fazer três vídeos pra mostrar pra vocês um pouquinho da experiência de como é fazer o intercâmbio na Irlanda. Eu tô em Dublin, mais precisamente, na frente da minha casa, que é belíssima, super europeia, não queria mentir pra vocês. E hoje eu tô indo até a agência que me convidou pra estar aqui, que se chama Study and Work Assist. Eu vou até o centro, na verdade, pra gente dar uma conversadinha, ver os detalhes de algumas coisas sobre a minha estadia aqui. E eu acabei de chegar, então eu tô ainda absorvendo tudo, conhecendo, mas olha, já tô encantada. Mal cheguei e já considero Dublin pacas. Então é isso, eu queria convidar vocês pra virem comigo, pra gente entender um pouquinho melhor de como funciona esse processo de intercâmbio. Vamos lá? Cheguei na agência, finalmente, depois de pegar meu ônibus aqui em Dublin. e vou conversar com o pessoal algumas coisinhas importantes. Olá, tudo bom? Gente, cheguei! Olha só, aqui é Study and Work Assist. Ó a galera trabalhando, eu vim aqui fazer bagunça no escritório, né? E eles atendem aqui alguns alunos e tiram dúvidas, enfim, dão todo o apoio e assistência necessárias. E eu vou conversar agora com algumas pessoas-chave nesse processo, pessoas importantes pra isso. A entrada é mais fácil, né? Pra Irlanda, o aluno não precisa aplicar provisto antes de vir pro país, né? Coisa que acontece com os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, né? E por aí vai, né? A Irlanda, praticamente, pro aluno vir pra cá, basta ele adquirir um curso, ele compra um curso de inglês, né? Acomodação, um seguro. Tendo todas essas recomendações, ele apresenta na chegada no aeroporto, na imigração do aeroporto aqui. Então é um processo bem mais simples, né? Um motivo pelo qual ter agência é a pessoa não ter inglês, né? Então ela vai ser como é que ela vai estar entrando em contato com as escolas. Pode até ter, de repente, as escolas tem funcionário que fala português, né? Mas não é sempre também aquela questão de confiança mesmo, né? Quando a pessoa, às vezes, não fala inglês, ela precisa de um suporte maior. Não só em relações educacionais, mas tudo que tá por fora da escola. Relacionado ao intercâmbio, né? Acomodação, o visto em si, que é bem mais tranquilo, não precisa ficar pro visto no país de origem, né? Mas quando chega aqui, tem o processo do visto aqui, né? Abrir uma conta no banco, ir pra imigração. Então a agência é fundamental nessa parte, né? Ajuda muito. Basicamente, as dúvidas iniciais são sobre a escolha da escola, qual que é apropriada em relação ao nível de inglês que elas têm. E, claro, em relação a preço também. Elas têm muita dúvida em relação a qual escolher. Muitas pessoas vão pelo preço, mas não necessariamente é a escola apropriada, dependendo do nível de inglês e expectativa de aprendizado que elas têm. E também em relação a quantidade de dinheiro pra trazer, que é suficiente para, às vezes, os oito meses do intercâmbio, se é fácil de conseguir um trabalho ou não. Só que tudo isso vai depender de uma série de fatores. Então a gente tenta esclarecer tudo isso antes de realizar a venda propriamente. E, em função disso também, a gente ajuda também os alunos a elaborar o currículo deles, preparar pra entrevista. A gente tem bastante contatos aqui também, até pra fato que a gente tá há bastante tempo aqui na Irlanda. A gente sempre procura estar ajudando os alunos, não só nos workshops, mas também através de contatos, né? A gente tá sempre em contato com os alunos. Qualquer coisa eu vou estar entrando em contato, vou estar dizendo, vou estar conversando, tirando dúvida. Então o suporte, ele não é só a partir do momento que ele chega. O suporte, desde quando ele terminou de decidir, é pela agência que ele pagou, que ele falou, bom, é isso, agora eu vou estar contando os meses pra viajar. Teu objetivo é tornar a experiência mais agradável antes e durante o processo, então? Sim, sim. O objetivo é tornar a experiência dele única e totalmente personalizada. Não é um padrão pra todo mundo. Então a gente acaba querendo saber o que a pessoa fez no Brasil, qual que é a faculdade, ela terminou colégio, o que ela quer fazer aqui. Dublin é muito interessante pela, como é que se diz, é uma cidade bem cosmopolita, né? Você anda pela rua aqui, o pessoal é engraçado, o pessoal fala, nossa, eu escuto bastante português na rua, mas você é brasileiro, né? Você fala com francês aqui, nossa, eu escuto muito francês na rua, né? E você fala com italiano, nossa, eu escuto bastante italiano na rua, porque a gente acaba se identificando a nossa língua, né? Quando você tá andando na rua, de vez em quando você escuta e chama atenção. Mas, de fato, é um mix, principalmente no centro da cidade, tem muita gente de todos os lugares, né? Principalmente da Europa, né? Muito europeia. Porque aqui é simplesmente maravilhoso. Eu não conheço uma pessoa que não é extremamente feliz morando aqui. Bom, eu acho que o pessoal da agência conseguiu mostrar que vir pra Dublin é um excelente negócio. Realmente vale muito a pena. Eu encerro meu dia por aqui, vou dar uma descansada, mas eu queria convidar vocês pra ficarem ligadas no meu próximo vídeo, aliás, vão ter mais dois, em que eu vou falar um pouquinho sobre a rotina aqui na cidade, passeios, pontos turísticos e também um pouquinho sobre o processo de aprender inglês na Irlanda. Um beijo e até mais!